Olá galerinha, hoje tem uma parte da matéria que eu acho, eu sempre tento passar dos alunos um jeito que eu acho que vai ajudá-los, nem sempre acontece o que eu gostaria, às vezes eu percebo que alguns ficam confusos com a maneira como eu vou tentar explicar, mas eu insisto nela porque eu acho uma maneira tão lógica de fazer o aluno filosofar, eu às vezes comento com os colegas que a falta da filosofia me atrapalha bastante em algumas aulas de física e matemática, eu mesmo te garanto, eu não fiz filosofia por ser a mãe das ciências, ela sempre me cativou, tu sabe né cara, que os objetos inanimados não pensam, quando um corpo, quando tu vai interagir com um objeto, ele não fica observando, ah o Otávio vai vir aqui, vou dar na canela dele, ah, ele deu mais, se fosse o pano, aí não, o pano e o outro, não tem essa cara, as leis da natureza são as mesmas, não interessa se ele é a canela ou se é o pano que interage com essa coisa, quando dois objetos interagem, a vontade dos objetos não está na jogada, eles simplesmente respeitam as leis da natureza, quando o ser humano está incluso é diferente né, o ser humano é um bicho safado cara, quando ele acredita em alguma coisa, cara, sem querer ele faz as coisas acontecerem, muito delicado quando a gente quer botar ciência em algo que a gente ama, que a gente tem paixões, cara, não deixa, não deixa as tuas paixões se atrapalharem na aula de hoje, olha o que eu vou te fazer, isso é honesto pra caramba, isso aqui é um aquário, mas a água está tão parada, mas está tão parada, tão parada, há tanto tempo assim, longe de qualquer vibração, de qualquer respiração, de qualquer pulsação cardíaca, que a água está parada, tu consegues imaginar dentro desse aquário uma esfera de água? Eu diria até que ela existe né, cada um de repente ia imaginar a sua esfera do seu tamanho, eu só vou delimitar uma qualquer aqui, pra que nós possamos filosofar sobre ela, Arquimedes começou a pensar, ai que diabos sei que aquela água está flutuando nela, tu aceita que aquela esfera de água está flutuando na água? Ela está flutuando, ela está ali parada, ela está parada, se ela está parada de acordo com a primeira lei de Newton, a força resolvente é? Zero. Aí Arquimedes pensou, eu sei que se eu tirar aquela esfera de água do aquário e soltar ela fora do aquário, ela caiu. Então ele supôs que aquela força que empurra a água pra baixo continuava existindo, mesmo quando a esfera estava mergulhada na água. Então ele concluiu que se ainda existe atuando na esfera imaginária de água, uma força que empurra ela pra baixo, logo deve existir uma força equivalente que empurre a água, ele chamou essa força de empuxo. O Arquimedes, da onde vem essa força? Não sei, só sei que ela tem que existir. Se ela não existisse, a água não estaria ali parada. Tu aceitas essa ideia? Uma outra ideia seria, por exemplo, que a água, quando mergulhada na água, a terra deixa de atrair ela. Seria uma ideia boa também. Aí a terra deixa de atrair, aí não vai ter mais o peso e aí também não precisa da força pra cima. Mas na prática, nós sabemos, quem está segurando o aquário sabe que aquela água tem peso. Concorda comigo? Então a ideia de que a terra não atrai é estapafúrgia. Arquimedes sabia isso 300 anos antes de Cristo. Ele filosofou e concluiu. Se eu quiser calcular o empuxo, basta eu calcular o peso daquela água. O peso é M vezes G. Só que nós não estamos acostumados a trabalhar com massa de líquidos. Tu não pede pra botar cinquenta quilos de gasolina no carro, né? Tá dividindo, passa. A massa é Mi vezes o volume. O Mi é a densidade da água. O V é o volume da esfera que eu imaginei, que eu não sei se é igual a tudo. Tudo bem pra vocês? Pra poder falar mais uma tolice, Mi, G, V. Procuro médico se isso acontecer, meu querido. Certo? Mi, densidade, ou massa específica, né? G, gravidade, V, volume. Cara, que tranquilo. Mas o problema é o que eu vou te comentar agora. Imaginem vocês que silenciosamente a gente tira a esfera de água e coloca no lugar dela uma esfera idêntica, só que de aço maciço. O empuxo aumenta, diminui ou fica igual? Quem é que tá produzindo o empuxo? Quem é que tá fazendo o empuxo na esfera de água? Na onde? Quem é que agente é esse? Porque quando o objeto faz força no outro, tem que saber quem é que fez força em quem, né? Quando eu largo uma caneta, eu sei que a terra atraiu a caneta. Certo? Quando eu esbarro no negócio, eu sei que ele fez força em a água pra cima. A água em volta dela. Eu imaginei a esfera de água, né? Essa força vem dessa superfície, né? Essa galera que em volta tá fazendo força, né? Quando eu tirei essa esfera de água e botei uma idêntica de aço, as moléculas de água pensam. Então, eu não tenho porque o empuxo mudar. Porque quem tá fazendo o empuxo é a água. A água não pensa. Se tu diz que eu botar um objeto de ouro ali, a força de empuxo muda, tu tá me dizendo que a água pensa. Tu tá me dizendo que a água, as moléculas de água ficam ali. Ô galera, agora é ouro. Vamos lá. Força. Ih, agora é isopor. Fica tranquilo. Vou pegar leve aí, molécula lá. Relaxa aí. Agora é isopor. Vamos fazer pouco água. Não existe isso. Não existe. Se tu concorda comigo que objetos não pensam, tu tem que entender que se eu tiro uma esfera de água e boto uma de isopor, o empuxo não muda. Por isso que o empuxo vai ser calculado sempre assim. Não importando se essa esfera que está mergulhada na água é de água, de ouro, de bosta, de vácuo, do que tu quiser. Isso sabe por quê? Porque a matéria não pensa. E os alunos, eles insistem em achar que o empuxo vai mudar. Tu tem que tomar cuidado. A água não pensa. Se a água não pensa, não muda o empuxo. Mas eu aceito o argumento. Desculpa, demora. Agora olha só. Quando eu trouxe a esfera de aço e mergulhei ela no lugar da de água, tu concordou comigo que o empuxo não mudou. Mas o que aconteceu com o peso? O peso de uma esfera de aço maciço equivalente a de água é maior, né? Porque a densidade do aço era maior que a densidade da água. Lógico. Por isso que ao soltar a esfera, afunda aceleradamente. Afunda com aceleração, né? Aceitável? Se eu colocar, deixa eu botar a de água ali de novo, a de água igual. Se eu pego uma esfera de isopor, maciça mais de isopor e coloco no lugar da esfera de água com as mesmas características geométricas. O empuxo não muda. Mas o peso do isopor vai ser menor que o equivalente peso na água, né? E por isso que se eu soltar essa esfera, ela sobe aceleradamente. Não vamos esquecer da primeira lei de Newton, ou da segunda se preferir. Portanto, a teoria da flutuação é simples, né? Quando um objeto está mergulhado completamente no fluido e o empuxo é maior que o peso, flutua aceleradamente. Ou sobe aceleradamente, é mais legal. Sobe aceleradamente. Se, ao mergulhar o objeto completamente na água, eu percebo que o empuxo é menor que o peso, desce aceleradamente. E cuidado, se o empuxo é igual ao peso, pessoal, já que a força resultante é zero, ele tem três opções. Ou ele fica parado, repouso, ou sobe com velocidade constante, ou desce com velocidade constante. Esse é o perigo. Quando o peso e o empuxo são iguais, o clássico no versículo era até parado. Mas, numa lista de exercícios que surgiu aí recentemente, o pessoal estava caindo numa pegadinha. Então, dizer que o empuxo é igual ao peso, pode incluir a condição do objeto estar subindo para a superfície com velocidade constante, ou estar descendo com velocidade constante. Claro que, nesse caso, estamos desprezando o atrito. Não se esqueçam também que, nessa situação aqui, quando... Ops! Na situação de cima, quando o empuxo é maior que o peso, tu tens que entender que, nessa situação, quando o objeto, então, vai subir aceleradamente, já que o empuxo é maior que o peso, depois que o objeto para na superfície, ele dá uma osciladinha e, de repente, ele estabiliza. Depois que ele estabiliza, já que ele está parado, nós sabemos que a força resultante é zero. E aí, mais uma vez, como só tem duas forças atuando no objeto, o peso e o empuxo, eu, mais uma vez, vou poder concluir que o peso é igual ao empuxo. Só que, nesse caso, o que aconteceu é que o volume submerso não é igual ao volume total do corpo. Aí, geralmente, nesse caso, a questão pergunta qual é o volume submerso. Então, resumindo, Arquimedes, primeiro filosofando, descobriu que, quando um objeto está mergulhado na água ou em qualquer líquido, ele primeiro percebeu que existe sempre um objeto feito do próprio líquido que flutua naquele líquido. Então, ele percebeu que tem uma força que equilibra a força peso atuando no objeto. Ele chamou essa força de empuxo. E ele percebeu que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado ou do fluido. Peso do fluido deslocado. Isso eles podem cobrar em vocês. Saber que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Por isso, depois que eu soltei o M vezes G e troquei o M por Mi vezes V, é o Mi do líquido. Enquanto o volume é o volume submerso do corpo. Saber calcular o empuxo e saber usar a segunda lei de Newton, física, meu amor, para poder tirar essas conclusões que nós listamos aqui, e ainda perceber que no caso de o corpo subir aceleradamente, quando ele salta na superfície, oscila mais um pouco, o empuxo acaba se reduzindo e ficando igual ao peso, já que o volume submerso não mais será o volume total. Se nós avançássemos no estudo, nós poderíamos também concluir que objetos menos densos flutuam nos objetos mais densos. Essa conclusão, por exemplo, poderia vir da continuação da análise dessa equação. dá uma olhada. Eu poderia cortar o G com G, né? E posso pegar esse volume do corpo que está multiplicando e passar. Então, a massa específica do líquido tem que ser igual à massa sobre o volume submerso do corpo. Se o objeto estivesse flutuando em equilíbrio dentro do líquido, a única explicação é que a massa específica do líquido é igual à massa sobre o volume do corpo. Ou que a massa específica do líquido é igual à densidade do corpo submerso. Mas isso é legal que as próprias questões vão exigir que a gente raciocine um pouquinho para conseguir compreender melhor isso. Momento mais importante ainda para a gente poder ligar a aula passada onde nós falamos do Teorema de Steven com a aula atual. O princípio de Arquimedes é a ideia de calcular o empuxo através do peso do líquido deslocado, do fluido deslocado. Mas quem consegue explicar porque que a força de empuxo existe é o Steve. Imagine aquela esfera de água. Vocês devem concordar comigo que as pressões atuando para baixo são menores do que as pressões atuando para cima na parte de baixo da esfera. Porque quanto mais para o fundo eu vou maior é a pressão, né? Portanto, se nós fossemos olhar os vetores de pressão nós perceberíamos que tem uma força resultante vertical para cima. Isso porque no fundo do objeto a pressão é maior do que na superfície do objeto. É desta diferença de pressão que atua no fundo e na superfície que nasce o empuxo. Então, o que que explica o empuxo? Qual é a explicação para o empuxo? É o Teorema de Steven. O Teorema de Steven que nos explica que quanto mais fundo o corpo está maior é a pressão. E aumentando a pressão em uma certa área aumenta a força. Assim, a força que atua de baixo para cima é maior que a força que atua de cima para baixo. Então, Arquimedes nos ensinou a calcular o empuxo. E muito posteriormente a física explicou da onde vem essa força. É uma força que nasce do aumento da pressão com a profundidade. Deixa eu montar aqui um exemplo clássico para ver se vocês me ajudam a matar esta questãozinha. Então, o primeiro exemplozinho. O objeto está mergulhado na água. Eu forneço, embora não fosse necessário, né? A massa específica da água a mil quilogramas por metro cúbico. Colocamos um objeto dentro da água. Esse objeto com uma massa de dois quilogramas. Massa do objeto dois quilogramas. E, ao soltar o objeto, a partir do repouso, nós percebemos que, após cinco segundos, o objeto atingiu uma velocidade de vinte metros por segundo. O objeto, então, foi abandonado, o objeto de dois quilogramas, foi abandonado dentro de um tanque de ar com água, cuja massa específica você já deve se acostumar, mil quilogramas por metro cúbico. O local, a aceleração de gravidade é dez metros por segundo ao quadrado. desprezando quaisquer forças de atrito, calcule a densidade do objeto. Calcule a densidade do objeto que foi mergulhado na água. Vamos ver se vai sair. Então, tu vê, né? A primeira coisa que eu tenho que perceber é que, pelo que foi falado, esse objeto tem uma força vertical para baixo que é maior que a força vertical para cima. que nós sabemos se tratar do empuxo. Se eu quiser calcular a força resultante atuando nesse objeto, eu tenho que pegar o peso dele e subtrair o empuxo que atua nele. O peso do objeto nós podemos calcular porque sabemos a sua massa e a aceleração da gravidade. A massa é dois, a gravidade é dez. Temos um peso de vinte newtons. Mas, como eu sei a massa do objeto, se eu o jogar na segunda lei de Newton, eu também consigo calcular a força resultante atuando nele. E o cara me disse que partindo do repouso em cinco segundos ele atingiu uma velocidade de vinte metros por segundo. Se nós usarmos a ideia de aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo, vai dar para calcular a aceleração do cara. Velocidade final é vinte, velocidade inicial era zero, o tempo foi cinco segundos, obtivemos uma aceleração de quatro metros por segundo ao quadrado, que, substituindo na segunda lei de Newton, dá uma força resultante de oito newtons. Olha quanta revisão bonita. Já que eu descobri que a força resultante é oito newtons e o peso do cara era vinte, assim eu descubro o empuxo. O empuxo atuando no cara era vinte menos oito. O empuxo era de doze newtons. O empuxo era de doze newtons. E como é que se calcula o empuxo? Pelo que vimos na aula de hoje, o empuxo é mi vezes g, vezes o volume submerso. O empuxo vale doze. A massa específica da água é mil. E a gravidade é dez. Assim eu vou poder calcular o volume do corpo. Doze dividido por dez mil, ou dez na quarta. O volume do corpo é doze vezes dez na menos quatro metros cúbicos. Um volume bem pequeno. Mas como o que tinha sido pedido era a densidade do corpo, densidade é massa sobre volume. Como esse cara tem uma massa de dois quilogramas num volume de doze vezes dez na menos quatro metros cúbicos, eu descubro que a densidade dele é um sexto vezes dez na quatro quilogramas por metro cúbico. Densidade é igual, só pra gente ver se existe essa densidade, né? Vai dar uma densidade maior que a do ósmico, maior que a do inídeo, que são os materiais mais densos, né? Os materiais mais densos têm densidade de trinta e poucas gramas por centímetro cúbico. Trinta e poucas vezes maior que a da água. Isso aí deu dez mil dividido para seis, que é cinco mil dividido para três, que é mil seiscentos e sessenta e seis ponto seis quilogramas por metro cúbico. Então, é realista. Deu um pouco maior que a densidade da água. Show de bola. Tu vê, né? O que foi novo na aula de hoje? Foi aplicar a fórmula do impulso, se for pensar, né? E o resto foi revisão. Revisamos o conceito de aceleração, revisamos o conceito da segunda lei de Newton em peso, diagrama de corpo livre. Então, bacana. A pedida do amigo, eu ia fazer uma questão bem simplesinha. O amigo me estimulou a fazer uma questão mais bonitinha. Muito obrigado. Sem interação de vocês, a gente vai se apagando. Só aí, meus queridos, um exemplo. O negócio agora é de sofrer bastante, errar bastante, trazer umas dúvidas na próxima aula. Uma questão que eu acho legal também, que eu gosto de botar na minha prova, é o seguinte. Sabendo que um navio tem 120 milhões de toneladas, calcule o volume de água deslocado pelo navio. Sabendo que um navio tem 20 milhões de toneladas, calcule o peso deslocado pelo navio. A água, né? O volume de água deslocado pelo navio. Então, peraí. 120 mil toneladas. Desculpa. 120 mil toneladas. 120 milhões de quilos. Pô, se a gente for pensar no navio flutuando, né? As forças que atuam no navio é o peso e o empuxo. O empuxo é igual ao peso. O empuxo é M vezes G. 120 mil mais 3 zeros, 120 milhões de quilos, vezes 10. O empuxo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,2 vezes 10, na 9 newtons. Aí, imagina, né? Isso tu vai fazer uma vez na vida uma na morte. Depois eu vou te mostrar um macete que tu nunca mais vai sofrer. Já que o empuxo é 1,2 vezes 10, na 9, a massa específica da água é mil quilogramas. A gravidade é 10. Aí eu vou calcular o volume. O volume vai ficar igual. 1,2 vezes 10, na 9, dividido por 10, na 4. Mantém a base em subtrair os expoentes. 10, na 5. Ou, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então peraí. Nunca mais. Se o navio de 120 mil toneladas vai deslocar 120 mil metros cúbicos d'água, a partir de hoje eu sei que a cada uma tonelada vai deslocar 1 metro cúbico. que é o mesmo que dizer que a cada mil quilogramas eu desloco mil litros. Cada quilo que tu bota no teu barco, meu querido, um litro de água a mais ele deslocará. Então, ao convidar as pessoas para passear de barco, tu tens que pensar que não é só que teu barco vai ficar mais pesado, ele vai ficar mais afundado na água e o motor não vai empurrar direito pra frente. Então, tem que respeitar essa regra. Cada quilo que tu bota em cima do barco vai precisar de 1 quilo a mais de força. E isso só vai ser possível deslocando 1 quilo a mais de água, já que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Então, nunca mais faremos esse cálculo. Próxima vez, uma embarcação de uma tonelada, mil litros. Desloca mil litros d'água. Certo, meus queridos? Tranquilinho, né? Essa parte de empuxo aí não é tão terrível. Eu diria que a aula anterior tinha mais coisa, era mais encrenca do que o empuxo. Você e essa parte de ondulatória, já foi feita? Não, não. Só falta ondulatória e termodinâmica que o polaco já começou. Ele começou gases, o polaco? Isso. Então, é natural que ele continue a termodinâmica. Então, ondulatória deve ser minha, né? Eba! Mas o eletromagnetismo já foi todo? Porra, que mal!